Olá a todos! Muito obrigada por estarem a assistir a mais um vídeo. Hoje eu venho fazer uma batalha de produtos, ou seja, eu tenho aqui dois corretores de olheiras para vos mostrar e eu vou compará-los, aplicá-los e falar das vantagens e desvantagens de cada um para que no fim vocês possam tirar as vossas próprias conclusões e deixem nos comentários quais estes dois produtos é que ganha esta batalha. Eu vou começar por apresentar cada um deles. De um lado nós temos o Fit Me da Madeleine, na cor 20, que é a cor mais comum, visto que cá em Portugal não há grande variedade de cores para este produto. Vocês podem encontrá-lo essencialmente em supermercados e o preço dele ronda uns 8€, 7 e qualquer coisa, 8€. É normal que encontrem mais barato, dependendo dos supermercados. O packaging dele é transparente, vocês conseguem ver a quantidade de produto que tenho, que não é muita, e o aplicador é semelhante ao de um gloss. Depois do outro lado temos o Pro Conceal da LA Girl, da cor Natural, e este aqui vocês não encontram em supermercados, pelo menos que eu saiba. Eu comprei-o no site da Maquilália, custou 5€, e lá vocês têm uma grande variedade de cores para todos os tons de pele. Quanto ao packaging, este é no formato de bisnaga, também transparente, e o aplicador é um pincel. Feitas as apresentações, vou passar a aplicá-los, do lado esquerdo o da Madeleine, e do lado direito o da LA Girl, e já volto para vos mostrar o resultado final e dizer-vos quais são, na minha opinião, as principais vantagens e desvantagens de cada produto. e já volto para vocês, Se inscreva no canal. Aqui está o resultado final. Como viram eu apliquei-as exatamente da mesma forma, com a esponjinha. Tratei de usar a mesma quantidade de produto, só a pena não ter nenhuma borbulha para que pudesse mostrar-vos como é que cada um deles a cobriria. Mas enfim, passando para as vantagens e desvantagens de cada produto, há uma desvantagem que eu quero realmente falar porque me incomoda um bocado. Eu estou a falar do aplicador, do corretor da LA Girl, que é em forma de pincel e isto para mim não faz sentido nenhum, porque o produto sai em forma de bola, assim no meio do pincel, aqui da parte de trás, mas aparece assim no meio. E isso às vezes não dá para controlar a quantidade de produto que sai e acho que é algum desperdício e este corretor perde muitos pontos por causa deste aplicador. Outra desvantagem, mas desta vez do Fit Me, é que ele é muito oleoso. Aliás, toda a gama de Fit Me, tanto bases como corretores, são produtos bastante oleosos. Portanto, pessoas com pele oleosa vão precisar de um pó muito potente, que seja realmente muito bom a matificar. Apesar de o da LA Girl ser mais sequinho do que o da Fit Me, eu noto que este tem uma cobertura um pouquinho mais leve, porque quando eu estou a disfarçar as minhas olheiras, que são bastante escuras, eu preciso de mais produto deste para conseguir o efeito que este faz. Como eu disse logo no início, a variedade de cores do Fit Me é muito reduzida, mas isso não é necessariamente um problema, porque como vocês podem ver, este tom é bem diferente do tom da minha pele, mas quando esfumado fica perfeito. Quanto à durabilidade deles, acho que é ela por ela, eu não noto diferenças assim muito significativas, sinceramente. Embora acho que o da LA Girl me dure mais sem ganhar brilhos, mas isso lá está, vai do tipo de pele de cada pessoa. Agora que eu já disse tudo sobre os dois produtos, eu proponho que vocês me digam qual é na vossa opinião o melhor, se o da Maybelline, se o da LA Girl, digam-me em baixo nos comentários. E eu não vou dizer qual é o meu preferido, mas posso dizer que acho que os dois têm uma ótima relação qualidade-preço. Não se esqueçam que os links para as minhas redes sociais estão aí em baixo na descrição, portanto passem por lá. E não se esqueçam também de subscrever o canal se ainda não são subscritos. Nós vemos-nos na próxima semana, até lá, beijinhos! Tchau, 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 tchau!